Sei o que passou Como pude te amar tanto, tanto assim Diga que é mentira Se eu posso sentir ela entre nós Não adianta negar, não vou deixar me enganar Vai ser difícil esquecer tudo que eu fui pra você Daqui foi tudo ilusão, boa sorte pra você Diga que é mentira Se eu posso sentir ela entre nós Não posso viver enganado assim De tudo você virou nada pra mim Nada, nada, nada pra mim Não era assim que eu queria Nem te sentia nem mais ali Como pude te amar tanto, tanto assim Diga que é mentira Se eu posso sentir ela entre nós Não adianta negar, não vou deixar me enganar Vai ser difícil esquecer tudo que eu fui pra você E já aqui foi tudo ilusão E já aqui foi tudo ilusão Boa sorte pra você Diga que é mentira Se eu posso sentir ela entre nós Pois Não posso viver enganado assim De tudo você virou nada pra mim Nada, nada, nada pra mim Nada, nada, nada pra mim Nada, nada, nada pra mim Obrigado.